Quem vai tirar as nossas dúvidas é o paisagista Hugo Henrique, que já veio ao programa e está voltando. Nossa, trouxe um jardim aqui, Hugo! Eu nem sei se eu consigo aparecer aqui no meio desse jardim. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, que bom ter você aqui. Que trabalho bonito, trouxe tantas coisas pra gente ver aqui. Sim, eu trouxe algumas variedades de trepadeiras. Então, ele tá me falando nos bastidores que essa daqui, Pititica, é uma trepadeira também? É, uma jiboia. Jiboia? Isso, as trepadeiras, elas são caracterizadas pelo seu hábito de crescimento. E dentro disso, eu tenho trepadeiras volúveis, que são as trepadeiras que crescem se enrolando numa determinada estrutura. Eu tenho as sarmentosas, que elas possuem... Essa aqui é o quê, por exemplo? Isso, isso aqui é uma trepadeira sarmentosa e ela produz um meio de fixação, que é uma raiz, que ela se fixa na parede. Então, ela cresce livremente, tá vendo? Entendi. Então, a trepadeira, essa é uma trepadeira pra colocar em um apartamento, por exemplo. É, exatamente por conta da sombra, né? A folhagem. Ela é uma trepadeira que possui uma raiz adventícia. Então, isso daqui serve pra poder sustentar ela na estrutura onde ela vai crescer. Então, pra gente falar trepadeira em três palavras, o que ela é e o que ela precisa? Vai, não, cinco palavras. Bom, as trepadeiras, elas precisam de um espaço interessante pra poder se desenvolver, uma adubação adequada. Precisa ter uma estrutura legal. Eu acho que basicamente é isso. Basicamente é isso. Isso, basicamente é isso. Aqui nós temos, são trepadeiras que podem ser cultivadas na sombra. Essa daqui qual que é, por exemplo? Isso, isso aqui é um filodendro. São filodendros S, todas, na verdade. Isso aqui é uma jibóia brasileira, filodendro cinza. Então, todas têm o mesmo sistema de fixação. Ela cresce e se fixa na parede. Tá, e você vê aqui embaixo que tem essa raiz, né? Exatamente, isso, isso. Não, mas essa daqui vai pra parede ou ela fica no vaso? Se você colocar... No caso, ela é muito utilizada em vaso, porque existe uma estrutura no centro onde ela se desenvolve. Mas se você colocar num jardim, por exemplo, em um lago, onde tem uma cascata, ela cresce tranquilamente na rocha. Então, a minha dúvida é se eu posso colocar num apartamento. Por exemplo, eu moro num apartamento pequeno. Ela é utilizada em vaso, sim. Existe uma estrutura que já é montada própria pra isso e ela se desenvolve nessa estrutura. Chegando a um certo ponto, ela para de se desenvolver, né? Mas ela se mantém. Ela é muito utilizada realmente em vasos. Entendi. Vamos lá pra... Porque tem trepadeira aqui, que ele trouxe um programa, que é maior que eu a trepadeira. Essa aqui já tá quase do meu tamanho. Isso aqui é uma parreira, é uma uva. Isso aqui também é um sistema de fixação por gavinhas. Mas, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai soltando essa gavinha e vai se enrolando como se fosse um gancho. E ela vai conseguindo ficar firme na estrutura. Certo. Tá vendo? Mas daí você faz... Porque a parreira a gente... É, né? Só quem cultiva faz, né? Exatamente. Mas se você quiser ter em casa também, tranquilamente. No caso, ela é cultivada... No caso, o produtor, baixa pra poder ter a praticidade de poder fazer a colheita, né? E essa aqui que é mais espalhada, assim? Isso daqui é um jasmin amarelo. Isso daqui é um arbusto escandente. Arbusto escandente é uma planta que ela começa a se desenvolver desde a base, que é o que a gente vê aqui. Tá vendo? Ela cresce desde lá da base. E ela precisa de uma estrutura, ela precisa ser amarrada, mas ela pode sim ser utilizada em uma estrutura, como, por exemplo, um caramanchão ou um pergolado. Então, ela consegue crescer e se desenvolver lá em cima. Então, qual é o momento de você passar essa planta pra um pergolado, é isso? Isso, né? O que é pergolado mesmo? O pergolado é uma estrutura que geralmente se utiliza em jardins, que basicamente são colunas e vigas. No fundo, eu já sabia a resposta. Eu só perguntei pra ver se você sabia mesmo. O pergolado, é isso aí. O pergolado, o caramanchão, o caramanchão já é pra uma área mais aberta, com mais espaço. Então, dá pra ser utilizada. Só que o ideal pra esse tipo de estrutura realmente são as volúveis. Ah, então vamos nas volúveis. Vou te mostrar aqui. Daqui a pouco eu vou voltar pra essas aqui, tá? Isso aqui é uma trepadeira volúvel. Gente, ó, eu tenho 1,65m de altura. Essa aqui tem 1,70m. Essa aqui é a sapatinha de judia. Essa aqui é a florada dela. Que linda! Nossa, ela tem um cheiro bom. Ela vai super bem nessas estruturas, caramanchão ou pergolado, que você precisa ter no mínimo, vai pelo menos uns 2,5m, 2,20m, porque a florada dela é bem comprida, né? Então, quando ela dá a flor, se você deixar ele muito baixo, você tem a questão da pessoa passar e se enroscar nas flores, né? Então, é... E ela é evolúvel. Ela cresce na estrutura, rodando, e chega lá em cima, você começa a conduzir ela em cima das vigas, né? Se ela estivesse embaixo, por exemplo, não daria, né? Aqui você pôs pequenininho... Não, não, é isso, mas não daria porque a florada dela, ela é pendente, né? Então, eu teria que ter uma estrutura alta pra ela poder se desenvolver. Vem pra cá, Hugo, vira pra cá pra você não ficar muito de costas. Isso daqui é uma primavera. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Olha que linda essa planta. Sim, essa daqui, as primaveras, quando você passa, você vê gigantescas, né? Ou estruturas caramanchões, ou ela solta, se desenvolvendo no ambiente, ela é um arbusto escandente também. Ela começa a brotar de baixo, então você tem formas de ciclo de varela. Você pode colocar ela numa estrutura de caramanchão, deixar ela se desenvolver, ela em cima conduzi-la, ou pode fazer isso daqui que a gente tá vendo, que ela virou uma primavera bola, né? Primavera bola? É, é um formato de bola, né? Sei, gostei. Quanto tempo demora pra ela ficar desse tamanho? São anos. Essa daqui tá comigo já há pelo menos três anos. Entendi. Não, mas ela veio pequenininha. Sim, exatamente, exatamente. Mas ela já veio com um porche interessante, ela já veio grande. Questão de cinco, sete anos, dependendo da planta, né? E é essa questão. Você vai conduzindo ela, vai podando ela. A questão da adubação é importantíssima. Então, adubação como que a gente faz? É com o produto que a gente compra? Mas quem tem, por exemplo, vive em sítio? Sim, quem vive em sítio você pode ter uma própria, uma compostagem própria que você faz e tira o adubo de lá, que geralmente é humus de minhoca, né? Tem adubação química, que é uma adubação de liberação rápida, que a planta já começa a absorver aquele nutriente a partir do momento que esse granulado ou esse pó, ele é molhado, aí a planta já começa a absorver. E isso se estiver no vaso, assim, né? Isso, no chão. Agora, se estiver na terra, não precisa? Precisa, precisa. Precisa porque a adubação é extremamente importante, né? Porque com o tempo o solo vai ficando pobre e esses nutrientes necessários, por exemplo, o fósforo é importantíssimo para a florada. Se você tem deficiência de fósforo numa planta que dá flor, ela não vai dar flor. Ou ela vai dar muito menos flor, entendeu? Então, você precisa ter esse tipo de adubação constante. Uma vez por mês, dependendo da planta, a gente também tem adubação líquida que se faz nesse tipo de planta, que ela absorve direto da folha também os nutrientes, então é extremamente importante. Então, gente... Para crescer a adubação. Tá. Vamos para aquela... Tem uma com flor vermelhinha lá. Isso, que é uma dipladênia também. É uma trepadeira volúvel. Pode ficar perto lá. Pode ficar. Deixa eu mostrar aqui. É uma dipladênia, é uma trepadeira volúvel também. E ela, conforme ela vai crescendo, ela vai se enrolando na estrutura e ela dá flor basicamente o ano todo. Que lindo. Se você tiver uma adubação adequada, legal, aí você vai ter flor. É quando me vem a memória trepadeira, eu nunca penso em flor. Ah, sim. Engraçado, né? Por quê? Porque não tem muito ou porque a gente não está acostumado? Eu acredito que seja... Vem cá, já vem aqui, ó, para as câmeras. Eu acredito que seja questão de costume, né? Porque as primaveras, as trepadeiras, elas dão um ar mais romântico ao espaço, né? Quando você tem arcos, tem treliças. Então, elas geralmente dão flor, né? É questão de... Acho que é questão de... Essa, por exemplo. Isso aqui é uma lágrima de Cristo. Muito fofa. Isso também. Ela é evolúvel, ela cresce se enrolando. Você consegue, por exemplo, colocar próximo ao muro uma treliça, né? Que geralmente é uma estrutura trançada, que você coloca, ela se desenvolve e ela dá essa florada também praticamente o ano todo. E aquela fofa lá que, olha, é tão bonitinha. Essa daqui, né? Essa daqui é a lanterninha chinesa. O nome é Butilon. Parece mesmo a lanterninha. Ela também dá flor o ano inteiro. Você está vendo? A flor dela é muito bonita. E ela é... Mas a flor fica essa bolinha. Sim, sim. Ela se mantém assim, ó. E ela é considerada um arbusto escandente também. Nossa, linda! Se você conduzir ela adequadamente e tiver uma adubação legal, você consegue ter ela numa estrutura bacana e ela dando flor em cima assim da sua cabeça fica muito legal. Então o segredo da trepadeira e de qualquer planta, né? Isso, de qualquer planta é a adubação. Adubar, regar. Isso. Só que pra gente poder ter uma trepadeira florida, a gente precisa trabalhar com uma adubação mais rica no fósforo, né? Geralmente adubação química básica é nitrogênio fósforo e potássio. Então a gente tendo um adubo com uma concentração maior de fósforo, a planta vai se... A questão da florada, ela vai se desenvolver bem melhor, vai dar mais flor. Você acha que esses adubos que são desenvolvidos, eles são melhores do que o adubo natural? Na verdade, não é que ele é melhor, é que ele é uma... Ele é concentrado. Isso, exatamente. É que nem você toma uma pílula de ômega 3, por exemplo. Exatamente, é um reforço que você dá, né? Tá bom. E ele é extremamente eficiente. Entendi. Então se você, por exemplo, a dipladênia, ela dá mais flor na primavera. Então no final do inverno eu entro com uma adubação com uma carga maior de fósforo, eu vou ter mais flor, entendeu? Então eu entro sempre com a adubação, no caso, antes da época da florada. É a mesma coisa de poda. A poda, eu só vou fazer uma poda de limpeza e uma trepadeira depois da florada. Se eu fizer antes, eu corto as flores, eu perco as flores e recado. Você falou que ia mostrar... Sim, vamos lá. O que você ia mostrar mesmo? É como que você sobe isso? Ah, sim. Dá pra mostrar rapidinho? Deixa eu só mostrar mais isso daqui. Isso daqui também é um arbusto escandente. Ó, vamos colocar aqui, porque é essa violeta aqui. Essa daqui, ela tem um tonzinho já quase pro roxo, né, violeta. Ela é uma bela emília, ela também é um arbusto escandente. Ela começa a entorcerar desde pequeno. Então eu posso podar, ela vai encher cada vez mais e ela fica muito grande. Com muito volume. Tipo aquela lá, Adan. Exatamente, tipo a primavera. Lindo. Essa daqui é muito vista em São Paulo, principalmente. Isso daqui é uma unha de gato. Esse aqui fica uma trepadeira? Essa pititica? Só quando você passa, você vê aquela parede toda verde, com uma vegetação bem baixinha. Você passa o muro todo verde. Isso daqui é unha de gato. Mas, ah, é unha de gato, tá? Ela vai crescer, vai ficar pequenininha, grudada. Exatamente, ela tem raízes adventícias que se fixam na parede e ela continua crescendo. Ela cria um caule, né? Isso aqui é um fixo. Então ela cria um caule e ela começa a desenvolver. Se você não manter a poda adequada, aí isso aqui vai virar um monstro. Ela engossa e cresce. Eu conheço gente que tem trepadeira e que fala, meu Deus, você não conseguiu parar agora. Precisa ter o cuidado, principalmente manutenção. E essa pequenininha também? Isso aqui é falsavinha. Essa aqui é um outro sistema de fixação que ela tem. São ventosas. Igual daqueles anfíbios perereca, por exemplo, que ela fixa. Isso aqui ela tem também. Então as raízes dela possuem ventosas. Eu acho que a câmera não vai conseguir pegar. Eu vou mostrar, olha. Esse é o meio que ela utiliza para poder se fixar. Então ela vai crescendo, a raiz vai soltando essa ventosa e ela vai se fixando na parede. Isso aqui também, essa planta... Vai falando, Hugo. Ela também enche as paredes, igual a unha de gato. A única diferença da unha de gato é que no outono e inverno ela começa a perder as folhas. Então no inverno eu não tenho mais folhagem. Eu não tenho mais folha. Eu tenho só a estrutura da planta na parede. Aí começa a entrar a primavera, ela começa a rebrotar e fica verde novamente. Mas é uma planta rendíssima. Bom, o que você poderia falar assim? A pessoa que está em dúvida entre adquirir uma trepadeira. Sim. O que a pessoa também tem que fazer? Eu já falei sobre o que tem que fazer, que é a regra, o adubo e tudo. Mas a pessoa tem que tomar mais cuidado para ter uma trepadeira? Precisa ter cuidado, por exemplo, algumas trepadeiras elas possuem espinhos, a própria primavera. A roseira trepadeira também possui espinhos, então você tem que tomar esse cuidado, né? Que pode ser de certa forma perigoso. Algumas trepadeiras tem a flor que é venenosa, então se você tiver criança ou cachorro que ela manda amarela, ela é venenosa, então você tem que tomar esse cuidado. A questão do espaço que ela vai ocupar, porque se você se descuidar durante seis meses dependendo da planta, ela já está em cima da sua casa e está... É que nem a gente, é quem está no jardim, né, Hugo? Exatamente. Não, mas as dicas foram sensacionais, por quê? Porque, por exemplo, eu estava acostumada a trepadeiras, só essas trepadeiras grandonas, mas diversos tipos e formas... Tem cores e flores. Como tudo na natureza, né? Perfeito. Hugo, quero te agradecer, vou deixar o seu contato. Se alguém tiver dúvida, já pode mandar um WhatsApp para ele. E também você vende, ou não? Você só faz o paisagismo. A gente faz o paisagismo, exatamente. Paisagismo, 0-11-957-50-2112. E o site www.paisagismo4estações.com.br. Bem fácil, paisagismo4estações.com.br. Hugo, muito obrigada, volte outras vezes. Olha, parabéns por ter trazido tantas coisas, tão bonito para o nosso programa. E fora que você me dá a possibilidade de sentir o cheiro, essas plantas e tal. Ah, sim, sim, são aromas, texturas diferentes. É, muito legal. Muito obrigada, Hugo. Adorei, adorei. Tem uma lá grandona que eu adorei mais ainda e a lanterninha chinesa que eu adorei mais ainda também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho